A residência ficou totalmente destruída. As partes comprometidas da casa foram derrubadas pelos bombeiros. Eles foram acionados por volta das 14h45 para combater este incêndio na rua Presidente Vargas, no bairro Santo Antônio, zona sul de Pato Branco. O fogo logo tomou conta da residência, não sendo possível salvar nada. Uma residência vizinha começou a ser atingida pelas chamas. A dona da casa ao lado conta como soube do incêndio. Na hora que eu estava no meu trabalho, o incêndio estava atingindo a minha casa e eu vim correndo, já encontrei os bombeiros aqui fazendo o trabalho e a princípio queimou só um depósito ali da minha casa e a casa só tem bastante fumaça. Eu não sei ainda o que mais que estragou, que queimou, porque daí eles não me permitiram entrar mais lá. O que a senhora tinha nesse depósito, mais aos fundos da sua casa? Nesse depósito eu nem sei exatamente o que tinha. Eu sei que tinha uma VAP, uma maquinazinha de passar adubo, veneno nas plantas, tinha vara de pescar, tinha... Um depósito mesmo, né? Um depósito mesmo. Tinha várias coisas, tinha até uns edredões, tinha... não lembro agora exatamente. Sua casa é encostadinha aqui, é parede com parede. É, aqui na frente, meu marido permitiu que ele deixasse encostadinho. Lá atrás tem um espaço entre as casas, mas é a casa encostada. O que a gente nota é que essa casa era mista, né? A parte superior de madeira. Isso, a parte superior, que era só mais na frente aqui, de madeira. Ela conta do susto em descobrir que o incêndio estava tomando conta da sua residência. Meu Deus, foi muito preocupante, muito assustador, porque a gente trabalha a vida inteira. Eu, meu esposo, minha filha, meu filho, todos nós trabalhamos para conseguir uma casa e para deixar tudo certinho, para ter um conforto. E agora, eu não sei o quanto que danificou, o que que estragou.